E aí pessoal, aqui quem fala o Arcanthus, estejam todos bem-vindos a mais um episódio de Stardew Valley Vamos lá então galera, hoje a gente vai lá visitar aquela região nova do deserto que eu liberei o ônibus no último episódio Deixa eu ver como é que vai estar pra amanhã, amanhã vai estar nublado, o vidente Meio aborrecidos, é uma pena porque hoje eu queria pescar, mas eu acho que não vai dar, tá ligado? Porque, sei lá, não vai dar tempo Então, pra quem não ouviu no último episódio, a gente conseguiu várias coisas, entre elas o nosso cavalinho aqui Não, quero pegar o meu cavalinho, não quero regar o meu cavalo É, vamos ver se tem, ó, tem algumas conservas prontas, acho que não tem nada aqui além dos... Como é que é o nome separado aqui, cara? Esqueci É, eu consigo passar por aqui, né? Ai, que bom que eu consigo passar por aqui Vamos vir aqui nos nossos animais só pra deixar eles soltos Eu já mostrei isso nos últimos episódios, mas, né, só passando pra relembrar, eu quero ver se vai ter algum produto já Acho que não Pois é agora, cara, que demora pra gerar produto, cara Mente gravidez, eu não sei quando que essas vacas vão começar a gerar produtos pra gente Se você tem que comprar alguma coisa Vamos deixar aberto isso aqui, vamos torcer que a vaca não saia, porque o meu portão tá aberto As minhas galinhas aqui tão mais de boas Elas não tão colocando o ovo grande ainda, que pena, mas acho que elas tem que tá mais crescidas pra colocar o ovo grande, né? Não sei Não sei, pra falar a verdade Vamos lá então, vaca, 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 não sai daí, vaca Isso aqui eu vou completar em breve, beleza? A gente vai ter a romã em breve, a gente vai ter o mel em breve, a gente vai ter a geleia em breve E o restante também é bem fácil, eu acho É... não é tão difícil, tá? Tem o queixo também não é difícil Isso aqui também vai ser relativamente fácil de pegar, os animais Isso aqui eu vou completar hoje mesmo, ok? Aí, pra terminar a estufa, beleza Eu não acho que eu vou ter dificuldades pra terminar a estufa, que é bom Eu acho que a gente vai terminar isso aqui relativamente cedo Agora, a sala de artesanato só vai dar pra terminar no inverno, quando eu pegar o iame da neve e a flor de alçafrão Mas também não é problema Agora, o aquário também eu vou completar bem provavelmente hoje nesse episódio, tá? Só que o moral de recados é um problema Eu queria terminar o santo comunitário, esse aqui é o último que falta, né? É o último que falta Eu queria terminar o santo comunitário no primeiro ano Eu sei que não tem... não é... não... assim Você tem que terminar, digamos assim O... a estufa cedo, porque a estufa é importante Precisa pegar antes do inverno Mas o santo comunitário não é tão importante você pegar no primeiro ano Mas ainda assim eu queria pegar no primeiro ano Só que... o problema é que a gente precisa de repolho roxo Que é uma parada que eu só pego no segundo ano Eu posso comprar da comerciante, viajante Só que, pelo que eu tava lendo, galera A comerciante... isso aqui é 2,5% chance de aparecer Na comerciante viajante E não tem como você fazer save scan Não tem como você voltar no save Pra ver se vai mudar o que a comerciante vai vender Não dá Quando você inicia o jogo O jogo vai gerar um arquivo E esse arquivo, ele vai delimitar Tipo, todas as vendas que vão ter no jogo inteiro Só pra vocês terem uma ideia Então não tem como você voltar no save Pra que o comerciante Apareça item diferente, entendeu? Isso é uma parte negativa, tá ligado? Em geral tem muitas coisas difíceis aqui de pegar Na minha opinião Isso aqui eu acho que não vai ser difícil de pegar O pé de coelho, o pessoal me falou que é meio difícil de pegar É o pé de coelho O repolho E o pena de pato Que são as coisas mais difíceis que a gente vai ter Mas o restante eu vou conseguir pegar com certa facilidade até É, eu quero vender esses picles de abóbora aqui É, vende tudo Vende o yame Vende as berinjelas E eu acho que tá bom Acho que antes de ir pra lá Ah, tem uma maçã aqui Vamos pegar Eu preciso de três maçãs pra uma banda no específico Já tenho duas E o meu pé de romanzeiro daqui a pouco também já vai crescer E a gente tá gerando um ametista por dia Por causa do nosso Cristaladium É assim que se fala, eu acho É, então eu tô gerando todo dia um ametista Que eu já vou utilizar pra presentes, né Tanto que eu não tô mais prontando o trigo Eu tava utilizando o trigo pra dar de presentes Mas agora eu não vejo mais a necessidade de fazer isso Por causa que a gente já vai começar a ganhar um ametista Não é muita coisa, mas já ajuda bastante, na minha opinião Tô procurando alguém que traga 20 milhões de cobre Infelizmente eu não tenho, Clint Se tivesse Eu dava pra você Really? Fecharam as quarta-feira, velho É, pega eu, pega eu, chega aí Tenho um presente pra você Aqui, ó Perdi seu aniversário Mas tá aí um ametista pra você Eu sei que você gosta disso Cara, foda Eu perdi o aniversário da Viga Ivo, cara Isso é imperdoável, velho É, pois é Eu tô perdendo muito o aniversário da galera Amanhã tem o aniversário da Marni E eu não posso esquecer Porque a Marni é muito importante Não perder o aniversário dela, cara E aí, fia Bora? Acho que vou Descongelar um pouco de comida no micro-ondas hoje Comprar passagem para o deserto cálico? Sim Bora! Tá ligado que a Pan, a alcoólatra pra caramba É a pessoa que dirige o ônibus Tipo, what? What? E chegamos aqui Dá pra cortar isso aqui? Não? Dá pra cortar isso aqui? Dá! Haha! É um coco, velho Quero coco pra mim Vamos explorar essa região nova Opa, opa, opa O que temos aqui? Pedra Incrível É... Aqui em cima Oh, que legal Fruta do cacto Me falaram que se eu trazer uma fruta específica aqui Eu ganho uma espada mega foda Mas eu não tenho essa fruta específica Eu acho que a... Como é que é o nome dela? É uma fruta lá... Carambola, eu acho Starfruit Isso aqui é a mina da coisa? A porta tá trancada Nossa Essa aqui é a mina que você explora Depois que você já... Olha que interessante que encontramos aqui Um borbulhar de peixes? Não Vamos assim Ah! Uou, louco, velho Nossa! Difícil Calma aí, cara Isso aqui tá muito difícil pra mim Meu Deus Tá muito difícil, cara Agora ele deu uma parada Deu a areinha É... Tem dois peixes que eu pego Parece aqui só Que é o areinha E o... Um peixe escorpião Eu acho Esse peixe escorpião Deve ser aquele lá, né, cara Que é mega difícil essa parada Se bem que hoje os espíritos estão aborrecidos, né? What the fuck, cara? What the hell? Muito difícil isso aqui Para, quieto Ah, fodeu, velho Aí, deu Quero pegar o outro peixe, cara Já que... Não, velho Já que apareceu esse borbulhar aqui Tem que aproveitar Será que é esse aqui? Não Esse aqui me parece ser o areinha também Ele é bem difícil de pegar Mas é ele Ele dá uma parada lá no topo, né? Aí depois ele começa na loucura Velho, eu quero pegar o peixe, cara Vamos tentar a última vez, beleza? Se não der, não deu Não, eu quero jogar no máximo Quero jogar no máximo Porque eu acho que esse peixe Só no máximo ele aparece Opa, 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 opa Esse aqui é totalmente diferente, cara Nossa, velho Que difícil What the hell? Não, não dá Eu preciso pegar Tem um item que eu compro Que faz com que A varinha não fique tão louca Que nem tá agora Sua mandíbula se Escancarou no sol do deserto Mesmo na morte Ele anseia por comida Caramba, que profundo, velho Vou pegar o bagulho aqui É só isso, deserto? Não é muito grande, né? Pois é, eu perdi o seu aniversário também Foi ontem o aniversário dela, galera Mas não deu pra vir aqui ontem, né? Um fregueso? Nossa Você não vê nunca um fregueso aqui, né? Oi, bem-vindo ao Oasis do Sandy Ei, você parece com aquela pessoa Que a Emily me falou Então A linha de ônibus para o Vale do Carro Voltou a funcionar Ah, como estou feliz Tá, ele devia estar Sem fregueso Fregueso há uns dois meses Sementes raras à venda Sementes de Raibarbo Ruibarbo Sementes que Dá um bom lucro Ó, ela vende carambola Hum, que legal No verão Hum Infelizmente o verão já se foi, filha Beterraba Seis dias Vamos comprar algumas beterrabas, gente? Algumas Só Não muita Mas 70 Beterraba Tá legal Ela vende diodo também Que maneiro Mas eu não vou comprar diodo, filha Me falaram que é uma boa Me falaram que é uma boa Comprar os diodos dela Tipo assim A chance de você conseguir um irídio É 2 em 10 Se eu não me engano Ou 2 em 100 Não sei Sei que Se tiver grana sobrando Não vale a pena eu comprar esse omni-giodo Acho que a chance de vir um irídio aqui é boa Tá ligado? Antigamente Conseguia fazer isso aqui Tá, eu não vou repetir Porque senão não vai dar, né? Consigo perguntar pra ela Quem que é aquele canal lá? Por favor, visite-nos novamente Fico tão entediado aqui Caso ela Tem alguma coisa que eu posso dar pra ela? Acho que não Trazendo alguma coisa pra ela, né, cara? Mas agora já foi, filha Adeus Volto Sei lá Outra hora eu volto aí Tem alguma coisa pra cá? Ainda não Essa região que eu já explorei Tem um banquinho Mas não tem nada Ó, um bichinho aqui pra gente pegar Era só coisa, infelizmente Não tem mais nada, né, galera? Tem a água lá onde a gente pescou Mas eu já queria o peixe que eu queria Vamos lá, então Voltar pro orvalho Do orvalho Vamos plantar esses Tem uma parada que eu não plantei ainda, tá? Minha garganta tá meio ruim Hoje, então Se eu ficar mudo uns 3 segundos É porque É, tô arrumando Tô fazendo esse negócio Que eu esqueci o nome Tem um nome pra esse negócio Mas eu esqueci Mas eu tô meio ruim da garganta hoje, galera Então É por isso que de vez em quando Eu não vou ficar meio mudo Tem uma parada que eu não comprei do PR Eu acho que eu esqueci de comprar, cara Quer um trigo pra você? Ah, velho Tá fechado essa desgraça, cara Vou ter que vir amanhã É uma parada que eu esqueci de comprar, cara Ah, tanto faz É, vamos lá Eu tenho que pegar um peixe Só deixa eu distribuir meus presentes aqui Que eu quero acabar com esse Quero acabar com esses Com esses trigos que estão na minha mão, velho Então vamos distribuir o restante que tem Pelo que eu vi É, esse peixe que eu preciso ser pega na cidade, tá? Mas eu vi Tá na Wikipédia Assim, você acha ele na cidade Mas eu vi um vídeo de um cara pegando peixe Que me falta aqui E ele teve muita sorte pegando peixe aqui nessa região Bem aqui assim Vamos ver se eu vou dar sorte também, né? Ele pegou aqui, cara Ele tacou três varas aqui Três varas foram o peixe específico que ele precisava Vamos ver se eu vou dar sorte também Que é o único que falta pra mim Eu já vou completar o aquário Eu ganho alguma coisa completando o aquário? Eu não sei Vamos lá, peixe Não, eu não quero algo Eu quero peixe Ó, o máximo, velho What the fuck, velho? Encontrei o que? Algas marinhas aqui? Amontoado? Hum, estranho esse peixe aqui Nunca vi esse padrão aqui Ah, funcionou, velho Aí, se vocês quiserem pegar salmão híbrido Aqui é o lugar exato Que coisa, cara Eu não... Velho, eu fiquei um dia inteiro tentando pescar esse peixe aí Não consegui Ah, Marnie Eu já dei presente pra Marnie Marnie eu tenho que dar presente bom pra ela, tá? Eu não vou dar esse presente bosta pra ela Porque a gente tem que trabalhar a relação com ela Se bem que amanhã é aniversário dela Eu vou dar um diamantão pra ela Por causa que não tenho o que dar pra ela Além de diamante Então, não preciso me preocupar muito com isso Eu tenho que trabalhar a relação com o Lewis também Porque, pelo que me falaram Cavalinho Cavalinho Isso, cavalinho Vamos só cortar aqui pra não deixar isso aqui chegar na nossa plantação, né? Eu preciso fazer mais um... Mais um silo, cara Urgente, velho Tá, cadê o meu Bogulex? Bogulex? Cadê meu Bogulex? Tá aqui, meu Beledex E vamos lá plantar Ô, mel, velho Que da hora Mel de rosa fada Ah, que foda, velho Esse mel aqui, se eu não me engano, eu vendo ele por mil Tipo assim, essa rosa fada Que é a rosa que tá aqui na frente, né? Eu deixei uma aqui Ela é uma boa grana Tipo assim, o que mais... O mel mais valioso é o dessa rosa aqui Mas, infelizmente, a gente acabou colocando tarde essa parada, né? Vamos colocar tudo isso aqui Tenho que deixar um espacinho Porque eu vou ter que plantar uma parada extra também Mas... Primeiro vamos plantar aqui, né? Essas paradas aqui Eu já comprei sobrando pra casa Eu precise replantar Eu já vou ter um pouco, né? Mas eu comprei demais Mas se bem que é barato também Então dane-se Não faz muita diferença O valor Deixa eu só regar esse talzinho Que faltou aqui Aqui também E eu já reguei as minhas uvas lá Eu não preciso me preocupar Deixa eu ver se alguma coisa terminou por aqui Aham! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Hum... Todo dia agora é uma amatrizada nova Eu vou encher a bigail de presentes Deixa eu ver se tem que fazer mais alguma coisa aqui Além de dar água pro meu cachorro Que não precisa mais, né? Você pede água pro meu cachorro? E aqui estamos, então Vamos lá levar os peixes que a gente precisa Aqui falta você Pará! Eu mostrando a pedra brilhante Eu não faço a mínima ideia que pedra brilhante é essa Maneiro Já vamos colocar aqui E aqui vamos pegar nosso areia E fechamos também Mais uma abandon completada Ganhou prato do mar Legal Essa pedra brilhante Eu acho que é aquela que fica na caverna, né? O que isso muda? Eu não sei Vamos feliz em ajudar Afinal, esta não é a nossa casa Uai Terminou Eu acho tão legal essa musiquinha que toca Tá, nós temos algo pra levar aqui Não, né? Não tem Aqui tá tudo terminado A gente tem que terminar essas duas coisas aqui Uma a gente vai terminar agora Eu acho, né? Não sei, deixa eu ver Não, eu não vou terminar agora Essa aqui Yami Cara, a gente terminou muita banda hoje, velho Tufa, nossa estufa Tá quase pronta Ó o apiário Que legal Tá, isso aqui não dá Isso aqui ainda não dá Vai levar mais uns dias E tem mais alguma coisa pra levar aqui? Cara, eu não lembro Ah, isso aqui é do inverno Não rola, né? Ainda não rola Mas que bom As coisas estão quase tudo prontas, cara Ó, levando a estrelinha lá Vamos lá, então Voltar pra casa Ó, eles reparando lá A ponte, então Como eu falei O que isso vai permitir? Faça a minha ideia Que Falaram pra mim que eu consigo garimpar ouro aqui Mas eu não sei Uou Money, 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 money Olha só quanto que eu vendi Pícris e abóbora, velho Vendi por quê? Tão oficinas e pouco Quase mil Um pícris e abóbora E a minha payway Também deu uma boa grana A gente vendeu seis, é claro, né? Mas a parte positiva da payway Velho Pícris de abóbora É muita grana, cara Nossa, tipo Payway Definitivamente Eu precisava de uma payway Eu vendi todas, velho Tudo faz É A payway leva dois dias O pícris leva, acho que Três a quatro dias Então ele leva mais tempo Mas ainda assim Uma boa grana, cara E a gente vai começar a fazer isso direto agora Porque A infraestrutura já tá pronta Os ricos já estão guardados, né? Deixa eu ver como é que tá pra hoje E galera, eu vou começar o timelapse agora Tá? Daqui a pouco Vai chover o dia todo Maravilha Os espíritos estão de bom humor Excelente pra pescar Ou pra explorar as cavernas Mas eu vou ter que pegar um pouco de madeira Acho que eu posso pegar madeira amanhã, né? Vou aproveitar que os espíritos estão de bom humor hoje Que também preciso pra minha bundle específica É, e também dei uma maçã Que também é o que eu preciso pra bundle Vamos pegar ela aqui De boa Cavalinho, chega aí Eu não quero ficar andando não, cara Me dá uma carona aí na sua garopa Deixa eu vir aqui pegar Eu não passo por aqui, né? Pegar uma abóbora Se eu me engano ela tá aqui Aqui, ó Abóbora Não faz diferença pelo que vi, tá? Vamos colocar ela aqui Chega aí, cachorro Não foge de mim Cara, faz tempo que eu não entro aqui, cara Pegar os cogumelos Eu esqueço esses cogumelos aqui Tipo, no momento eu não tô utilizando pra nada eles, velho Sei lá, tô só aguardando, mano E será que tem alguma coisa aqui pronta? Não tem nada disso aqui pronto ainda É, tem um monte de coisa pra colher Mas eu acho que eu vou colher em off Eu esqueci aberto Eu acho que não sei se faz problema Pelo que eu vi, eu tenho que fechar essa porta aqui no inverno Mas nessa estação aqui Eu não faço a mínima ideia Se eu tenho ou não tenho que fechar Agora, cara Como eu vou saber se elas deram leite ou não? Será que eu pego leite em algum lugar, cara? Eu não tô achando Onde é que eu pego leite, cara? What the fuck, velho? Essas galinhas aqui é mó difícil de ver, cara Olha isso, cara Galinha invisível aqui, cara Ah, tem uma galinha aqui Cadê a outra? Ah, procura a galinha Aqui, ó Escondidinha Ah, chega a galinha Vamos pegar os ovos que elas colocaram lá Elas estão gerando todo dia também E... Então é isso, galera Eu vejo vocês no time-lapse E então aqui estamos no time-lapse, galera É o seguinte Hoje não vai ter tanto time-lapse E eles acabaram ficando bem divididos Que eu não gosto O que eu quero dizer com dividido? Tipo Eu tava fazendo time-lapse Aí teve... Teve uma cena Tive que parar Aí eu voltei pra fazer time-lapse E teve uma cena Tive que parar E aí eu não gosto de fazer isso Eu gosto de fazer numa tacada só Mas dessa vez Ficou um pouco dividido, tá? Dividido E aí eu recolhi as minhas coisas Tem gente nos comentários Que acha que eu tô usando o hack, cara Porque eles não acreditam que eu tô fazendo tanto dinheiro Aí a prova que eu tô fazendo dinheiro Repara bem quantos Oshikoko eu colhi E... E vendi, cara Isso aí dá mais ou menos uns 30 mil Dá muita grana Eu falei pra vocês Quando eu iniciei o outono Eu dei uma explicada Quais são as coisas que mais valem a pena lá Então Se você não tá fazendo tanto dinheiro Quanto eu É porque talvez você tá plantando as coisas erradas Então fica... Fica a dica aí Pra plantar as coisas mais certas E aí eu tava só organizando Alguns baús meus E eu fui lá pra Marnie Porque hoje eu era no interior da Marnie Mas ela não estava em casa Eu encontrei, se não me engano Oshikoko Eu acho que eu já tinha encontrado O short coach, né? E aí eu tô tentando distribuir Os máximos Os milhos Os trigos que eu tenho Porque eu não quero mais usar trigo E... Eu fui comprar alguma coisa aí Não Acho que eu só fui aí Ver se ela tava aí Por causa que a Marnie De vez em quando ela vai ir no PR, tá? E aí eu dei um corte Por causa que eu tava procurando ela em off Voltei pra casa dela Cadê a Marnie, véi? Eu quero entregar, véi Eu tô com o meu diamante aqui pra ela Mas ela não aparece Aí quando eu tava indo pra cidade Encontrei ela Dei um presente Eu já fui lá pro centro comunitário Pra levar o conjunto da Marnie Que eram as três maçãs que faltavam E ela deu um aquecedor pra gente E a gente vai ter uma parte da gravação agora A seguir Então nós tivemos um evento aqui Eu parei porque Não sabia que ia ter esse evento Tava vindo minerar, véi Pô, Ercantos É estranho Não sei o que fez essa pedra desaparecer O rio está fluindo Das profundezas da montanha Ei, você vê esse brilho na água? Sim, é minério de qualidade O fluxo da água deve estar Carregando Carregado da montanha Você sabe o que isso significa, certo? Significa que podemos começar a garimpar o ouro Aqui Aqui, tem uma Bateia extra da minha mochila Por que não pega? É nóis, véi Se você ver minério brilhando na água Utilize essa bateia E veja o que encontra Você recebeu uma peneira de copo Deixa eu pegar meu cavalo de volta Eu estava aqui Essas árvores infelizmente vão ser destruídas E vamos ver se a gente consegue utilizar Essa parada aqui Ah, mas cadê a água? Brilhando, hein? Cadê a água brilhando? Ó a água brilhando aqui, ó Não sei que eu vou pegar ela Está meio longe, né, cara? Como que eu pego aqui? Será que eu entro na água? Puta réu Mas tipo, está muito longe, véi Como que eu pego? Passa a mínima ideia Eu disse para obter ouro nos riachos Anyway, vamos lá voltar para o time-lapse Então eu retorno para o time-lapse Eu já tinha pegado essa bota Mas eu vim aí e ela estava de volta Ela bugou E agora eu tenho duas botas roxas Legal que eu tenho uma bota para cada pé Entendeu? Não tem graça, né? Mas aí, então Essa aqui é uma região nova Estou explorando Falta pouquíssimos andares para a gente chegar Eu não lembro se a gente vai chegar nesse episódio Eu acho que sim, tá? Porque o final do vídeo vai terminar em gravação Então Não, eu acho que a gente não vai chegar no final Acho que eu vou deixar para o próximo episódio Para explorar os cinco últimos andares Mas Eu dei sorte, não sei se vocês viram Mas eu matei um bicho antes Que ele dropou uma barra de iridium, véi O bicho dropou Eu nunca vi isso acontecer, cara Esse bicho dropou uma barra de iridium, cara Dei muita sorte Aí eu matei esse bicho restante Fui lá minerar um pouco de ferro Mas já estava sem tempo, tá? Eu dei sorte que acabei encontrando um pouco de ferro aí Mas eu não tenho mais tempo Então não adianta o que fazer Eu peguei e vazei, né? Só precisava de um pouco de ferro Ferro que mais eu precisaria ir diante Estou com o ouro guardado Se bem que esse ouro eu vou gastar ele Preciso a gente atualizar algumas ferramentas Mas está guardado, tá? Aí eu fui colocar o meu aquecedor Aquecedor é importante para o inverno Mas eu fui colocar mesmo assim, tá? Tá ligado? Faz diferença Não sei se o aquecedor, na real Ele faz uma diferença grande Quando não é um inverno Eu sei que no inverno ele faz Ó a grande que eu fiz aí 29 mil, tá vendo? Ó, não é hack não, cara É que eu estou pronto nas coisas certas E agora eu vou continuar com a gravação em breve Então tivemos um diálogo novamente aqui no meio Vim pedir um favor Já que você é um vizinho tão legal Sabe? Estou treinando minhas cabras para dizerem oi Mas elas não prestam atenção em mim A não ser que eu traga Seus petiscos favoritos As cenouras da caverna Então Como estou com medo das minas Talvez você pudesse me trazer uma cenoura da caverna Quando tiver oportunidades Não precisa se apressar Mas se quiser Apareça Na minha casa das novas 17 Com uma cenoura das cavernas Você vai deixar uma moça idosa Como eu bem feliz Capaz Você não é idosa não Você está em forma ainda Lembre-se de manter-se saudável Lembre-se de manter-se saudável Ou não terá energia suficiente para trabalhar Estou mandando uma das minhas receitas favoritas Lembre-se de usar tomates maduros Espaguete Where's my spaghetti? Olá, Arcanso Quando você... Lembrei do meme Quando você... Quando eu não estou cuidando de animais Eu gosto de experimentar coisas na cozinha Como agora somos amigos Quero compartilhar algumas receitas com você Caldo pálido Legal Porra, quanta carta, véi Gostaria de comprar uma abóbora de você Minha filha e eu Queremos esculpir Uma cabeça de abóbora Na véspera dos dias Blá, blá, blá Quer uma abóbora? Véi, quanta gente pedindo coisa para mim, cara Preciso de uma cenoura e uma abóbora E uma payway Eu tenho que lembrar, cara Antes de vender essa payway aqui Já De guardar ela Já que eu parei a gravação, né, cara Vamos Organizar as paradas aqui Eu estou sem carvão, gente O que eu faço da vida agora? Achei que nunca ia chegar o dia que eu ia ficar sem carvão Ah, vamos lá Guardo uma payway Eu preciso de uma abóbora Vou pegar uma de qualidade Porque já melhora a relação, né Melhora ainda E o que mais que eu preciso? Uma cenoura subterrânea Deve ter um bilhão de cenouras subterrâneas, né Tudo certinho E essa payway aqui eu posso vender por causa que Vamos guardar uma Nem Não precisa guardar, não Vamos só vender Vamos pegar nossa maçã aqui Mas se bem que Mano, essa árvore não vai nascer, não, cara Que coisa demorada Coloca nossa payway Aqui E hoje Eu não sei o que eu vou fazer, cara Eu acho que Não, vamos aproveitar que já Parei o time-lapse É Deixa eu Eu coleto depois isso, cara Não, vamos coletar agora Por causa que não abriu os comerciantes ainda Então Não tem o que fazer Cara, a gente consegue uma grana muito boa Quando vem essas paradas aqui Vocês viram? Vocês conseguiram perceber no time-lapse? Lá eu Fiz 29 mil, cara Véi Fiz muita grana, cara E isso que, tipo assim Eu vou entrar com essa grana no inverno Eu vou fazer o que com ela, cara? Porque no inverno Não vai ter muita coisa, sabe? Aonde eu poderia gastar ela Seria Tinha que plantar alguma coisa aqui Aonde eu poderia gastar ela Seria Deixa eu fechar a porta Para os animais não saírem na chuva Eu não acho que eles saírem na chuva Mas Por vir das dúvidas Vamos deixar isso aqui fechadinho, né? Para não entrar frio aí Pegar os ovos aqui das galinhas Trabalhar a relação com elas Aí, você também E vamos ver se a gente consegue pegar um leite de vaca Acho que ainda não, né, cara? Coloquei esse aquecedor aqui para elas Que eu ganhei Cara, eu não faço a mínima ideia Como eu pego o leite, cara, delas Sabe por que elas não estão Sei lá Maduras? Maduras é o suficiente? Não faço a mínima ideia Agora que já é oito horas Deixa eu só colocar os meus lúpulos aqui E a gente vai lá Construir algumas coisas novas, beleza? Não sei se dá para construir A cozinha Cadê meu lúpulo? Seis lúpulos Cara, aquele vinho que eu coloquei Há uns episódios atrás Ele ainda está aqui, ó Olha como vinho é uma parada que demora Pode dar lucro, mas Sim, pode dar um valor alto Mas pelo tempo que demora, cara A não ser que seja um vinho De uma parada muito valiosa Não sei se vale a pena fazer vinho Tipo, comparação à cerveja Que é muito mais rápida, né? Para fazer Então chegamos aqui Tem um bicho que já é para me pegar Caveira peristrólica Esse aqui é novo Legal Então, Robin Quero melhorar minha casa 10.450 peças de madeira Bora Começar amanhã Devo terminar em três dias É Enquanto ela está construindo a casa Não dá para construir mais nada Boa Estamos isolados do resto do mundo Aqui no Vale do Orvalho Talvez isso seja bom Com certeza, cara Eu ia achar isso excelente Tá Eu queria construir mais um celeiro Um celeiro não Um Um silo Já estava com os recursos aqui na mão Mas infelizmente Não vai dar para construir Porque a gente tem que esperar ela terminar Ampliar a nossa casa, né? Olha só Já está pronta essa árvore aqui Pena que a maioria dessas árvores aí Ela vai sumir por conta Que está no meio do caminho Dos NPCs que vão passar por aí, né? E aqui está Parando o timelapse Mais uma vez Porque A gente trouxe a cenoura Que ela pediu Você trouxe a cenoura da caverna Muito obrigado, senhor Curtis Aí Pá Joguei no chão Ela Ela parece ótima Quase quero comê-la Eu mesmo Quase Tem que preparar ela antes Espero que não tenha sido Um incômodo muito grande Estou realmente muito grata É isso Achei que ia me convidar Para a mesa Me apresentar As cabras Não Nada disso Consigo entrar Em um quarto da Jazz Acho que não, né? Porra, eu consigo, cara Eu consigo Mas não tem um que vazer aqui, né, cara? Então vamos vazar aqui Sabia que eu tinha Atropelado em relação com ela Como é que estão nossas relações? Cara, nossas relações estão boas Com muita gente, cara Mas tem muita gente Que não trabalha quase nada, né? O que eu menos trabalhei Sand, Clint Wizard, Gus Os comerciantes, né? However, eu quase não vejo ele por aí O Alex Foda-se Ali eu devia trabalhar mais Em relação com ela Para falar a verdade Porque é uma das pessoas Que eu tenho interesses em Casar, né? Inclusive eu consigo Não consigo entrar no quarto dela Porque eu não tenho relação Com ela ainda, né? Já que eu parei O timelapse Vamos ver Se tem alguma coisa Para vender aqui Se não me engano Na sexta-feira, né? Sexta e domingo É isso? Acho que é É É Não sei se vocês sabem Mas se você ficar segurando Ele toca uma música Legal, né? É Óleo de alho Ovo grande Eu acho que eu preciso Cara, não tem nada, velho Nada Se espantar O raio eu posso comprar Ovo grande Eu já levei um ovo grande Já É um ovo grande branco Mas são dois ovos grandes Então vamos comprar Ovo grande Cosma Bolinho de papola Cara Nada, velho Que droga, hein? A gente vai ter que voltar aqui Domingo A gente vai encontrar Alguma coisa Útil Para a banda E retornos E retornos Galera Para a última vez Aqui Para o último Timelapse do vídeo E agora sim Vai ser um Timelapse mais contínuo Mais grande Mas ainda assim Não teve muito Timelapse Eu acabei esquecendo de falar Disso, né? Mas Ah Acontece que Eu não sabia Eu tinha falado Que eu não sabia Se eu ia explorar Os últimos andares Mas Eu vou explorar Os últimos andares Pelo que parece, né? Então Andares 17 Falta só mais Alguns andares A gente encontrou Cara, tem muita sorte Encontrei muito fácil Esses andares aí, cara Eu tinha muita dificuldade Antigamente Mas Esses últimos andares Eles mostraram Ser bem fáceis Para mim Mesmo que a picareta De cobre Aí eu peguei um pouco Mais de ouro Só falta mais um andar Para chegar no final E agora Eu estou começando a quebrar As pedras Porque as que eu também Não encontro na passagem Só que esses lugares Não são muito grandes Então não tem muita pedra E aí Eu cheguei E encontrei A chave da caveira Essa chave da caveira Vai permitir Que a gente avance Lá para as minas Do deserto Que elas são infinitas Diferente dessas Que vai ser Até o andar de 20 Aquelas minas Elas são infinitas E Tem muito recurso É lá Que o pessoal Vai para minerar E vídeo, né? Eles Pegam um monte de pedra Faz escada, né? Para você descer Bomba também Eles fazem E aí Você avança um monte De andar para baixo Até você chegar Nos andares Que começam a aparecer E vídeo Tem uns andares Que começam a aparecer E vídeo Como se fosse pedra Assim, sabe? Muito e vídeo Aí você coleta Um bilhão de vídeo É Tanto que agora Como já está Só que é muito difícil Aquelas cavernas É muito difícil Meu Deus do céu, velho Eu fui lá Spoilers, tá? Não nesse episódio Mas em breve Quando eu estou gravando isso Eu já gravei O próximo episódio Só que É difícil Para caralho Esse vídeo lá O pessoal falou nos comentários Eu não editei, cara Mas O pessoal quando diz O pessoal nos comentários Diz assim É, a casa é fácil Não sei o que Eu vou lá E acho difícil Agora você imagina Quando o pessoal diz Que é difícil Tá ligado? Imagina a dificuldade Que eu não vou ter Ah, fui nas caverninhas Minhas Eu sempre sei que De crianças e cavernas É, fui lá Fui lá dar um oi Para minhas vacas Para minhas galinhas Também Coletar os ovos dela Não os ovos dela Os ovos que elas colocaram E os meus negócios Estão lá sendo feitos E aí eu comecei A quebrar madeira Porque eu preciso de muita madeira Madeira eu comecei a precisar Acho que no inverno Eu vou, sei lá, cara Acho que eu vou Extinguir todas as árvores Do vale, cara Porque eu vou querer Muita madeira Eu fiz mais três Aqueles baúzinhos, né Para colocar aí Para gerar mais recursos Só que Os próximos recursos Que eu vou precisar Para os próximos dias Não vão ser para baú Vão ser para Provavelmente para o galinheiro Grande E para o celeiro grande Que eu preciso deles Para ter o pato E para ter Qual que é o animal Que vem É a cabra, né É a cabra que vem No celeiro grande Por causa que eu preciso Desses animais Para terminar a bundle Do Da copa No caso Que é para fazer a estufa Eu não sei se eu vou conseguir Vazer a bundle Do O centro comunitário Antes do primeiro ano Bem provável que não A não ser que eu dê muita sorte Ache pé de coelho E Ou eu acho então Pé de coelho Eu acho que não vai ser tão difícil Porque talvez a gente consiga Num galinheiro de luxo Mas Vai ser extremamente difícil De conseguir o repolho roxo, tá Isso a gente vai ter que dar sorte É 2,5% de chance De aparecer Na comerciante Então Vai ser um pouco difícil De conseguir isso aí, né Mas se conseguir Ia ser legal Mas Então é isso, galera Eu só terminei de minerar aí O episódio já vai terminar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Mercantes E até Até a próxima E até a próxima Tchau